Nós nunca tivemos aqui um comprometimento, sabe, e uma adesão do voluntariado, das pessoas que deixaram de lado a filosofia religiosa, a filosofia política, o credo. Houve de fato em Aquilaona algo, se é que a gente pode dizer que de uma catástrofe dessa, a gente pode tirar alguma coisa de bom, o que de bom foi tirado é justamente isso. Aquilaona virou uma só. Nós tivemos aqui uma congregação de ideias, de humanidade, de amor ao próximo, que é esse é o legado, se tem um legado positivo que vai deixar, se a gente pode, nós não podemos ver as coisas, nós tivemos uma catástrofe, é um fato extremamente negativo e mexeu com a vida de pessoas que já passavam, desconstruiu a vida de pessoas que já passavam, desconstruiu a vida de pessoas, mas existe um legado que ficou positivo para a nossa cidade, foi que o sofrimento de um foi o sofrimento de todos e que nós, cada qual dentro do que pensa, dentro do que age, abdicou um pouco das suas ideias, deixamos de lado as nossas diferenças, Igreja Católica, Evangélica, Espírita, Clube de Serviço, Comércio, Câmara de Vereadores, Classe Política e conseguimos mitigar a dor das pessoas. O que nós fizemos é um compromisso. Eu, assim que saiu essa chuva e nós tivemos a decretação da situação de emergência, nós criamos um gerenciamento de crise lá no gabinete e um dia depois nós voltamos a nos reunir, qual a nossa proposta? É que nós, uma vez passado esse primeiro episódio que foi o impacto das pessoas ficarem desalojadas, nós temos que sim prosseguir nos próximos dois, três meses, essa vai ser a nossa filosofia, para acompanhar essas pessoas, para trazê-las o máximo possível dentro da rotina que elas tinham antes desse sinistro que ocorreu. Por que isso? Porque das outras vezes que se verificou em aqui da ONU e eu não sei o que acontece nos outros lugares, nós não queremos que ocorra o seguinte, nesse primeiro momento nós resolvemos a vida de todo mundo, demos uma resposta para a população da ação do município e cada um segue a sua vida e essas pessoas continuam seguidas por os problemas que elas já tinham agora com esses outros. Então o que nós queremos é agradecer a imprensa, a imprensa do Estado, a imprensa nacional, agradecer cada coração que juntou esforços, que se dedicou de qualquer maneira, às vezes com trabalho voluntário, às vezes do ano e agradecer a Deus porque a gente sempre no primeiro momento a gente olha e fala assim nossa, foi muito triste, mas nós estamos conseguindo achar um pouco de felicidade, vamos acompanhar, vamos divulgar com transparência o que foi doado, onde foi entregue, o que é muito importante para quem doou saiba aonde chegou e que nós vamos chegar a acompanhar essas famílias em dois, três meses agora. Até para não deixar a impressão, como eu já disse, não quero ser repetitivo, que nós resolvemos os nossos problemas, agora está tudo bem, porque a vida vai continuar, né, mas o problema vai ficar e nós vamos, até uns três meses nós vamos dar esse amparo.